Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografias e musicalidade aqui no seu canal, Banda Show! Emoção dos Centro da Cidade de Imbia, Presidente, Ivole, Regite, Leuchivar, Balizador, Marcelo Soja, Mó, Edivardo Lima, coreografos, Sodrão e Samuel, Instituto de Mercosão, Rafael, total de 80 componentes, títulos, campeão em 2010 pela Liga, campeão maior na 2013 e 2015, Europa Associação, agradecimentos, adeus, ao defeito Edson Wilson Santos, a primeira nova, Ivana Bastos, a Secretaria de Assistência Social, Odete Matos, a Secretaria de Educação, professora Félia Barreto em comissão, mensagem, guiados pelo Pai, conduzidos pelo Filho e enviados pelo Espírito Santo, com vocês, pra vocês, Felipe de Imbia, em Xucamento! A Cidade de Imbia, Presidente, Imbia, em Xucamento! A Cidade de Imbia, Presidente, Imbia, em Xucamento! A Cidade de Imbia, Presidente, Imbia, em Xucamento! O que é isso? 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 O que é isso?